E venha aqui fazer com que Júlia dê um show. Agradeço a pastoral do menor em nome da Casa do Poeta. Gratidão, viu amiga? E com vocês, ela! Dá-lhe, Júlia! Agradeço a pastoral do menor em nome da Casa do Poeta Que fazem costas retas, é fácil fazer no castelo Com o ar, piso em torno da mão e me dou uma uva E se faz chover com as vestes, tem ombro na chuva Sem pinhinho de tinta, com o papel, docinha, azul no papel Com ação de bagunça do Civicos Que Yeah, o ar, piso em torno da mão e mim Com ação de logo, whoa ど mycket, dużo do mais Bem só tujo nem de tudo da sua Com ação de tudo até você, ela! Me vejo o seu Entre as minhas mãos Explodindo o mundo A vida vai se agradar Tudo igual o teu Olhando o nosso Jesus vai gostar Mas se imaginar Ele está partindo Sério lindo e se a gente quiser Ele vai forçar Obrigado Eu vou por mim, eu vou deixar o meu amor Eu vou ao infante, eu tenho a gente do coração Do futuro, nossa madre, e cantamos Cantar, não tem tempo, não é piedade na cara De chegar, sempre a divisão Na nossa vida, no passado da Rio de Janeiro Nessa estrada, não sabe como será o rei O que virá, o fim dela, ninguém sabe nem acerto Onde vai dar, na nossa vida se ainda passará De aquarela, um dia enfim Descolorirá, não é boleira qualquer, o desenho ao sol Não amarei Descolorirá, não se coloque as regras, a paz e o arzinho No passado Descolorirá, não é boleira qualquer, o desenho ao sol Descolorirá, não é boleira qualquer, o desenho ao sol Descolorirá, não é boleira qualquer Sou eu quem consegui você dormir E me escoltou o meu pé Lentaram os seus olhos caos e nos voaçar E pausam a montanha pelas nuvens no céu E o sol a sorrir no papel Sou eu quem mostrou seu colega Seus problemas me ajudaram a resolver Te acompanhar nas provas que os mais você vai ver Seu problemas me ajudaram a resolver Seu problemas me ajudaram a resolver Seus 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 problemas me ajudaram a resolver E já está desse jeito Três meses Parabéns Parabéns para vocês